Oi galera, eu sou a Luísa Posse e eu tô aqui. TV Fullhead, o apresentador é você. Um projeto sofisticado no ponto mais nobre da cidade, Dameb Omni. Apartamentos de quatro dormitórios, naquela que será a maior torre de Mogi. Um amplo lazer com mais de 20 espaços dedicados ao conforto e descontração, além da vista estonteante do Skyview. Visite o estande de vendas e conheça a grandeza e sofisticação do Dameb Omni. Um apartamento exclusivo em todos os sentidos. A Prefeitura de Mogi das Cruzes e o SEMAI agradecem pela economia de água em fevereiro. Com a sua ajuda, a cidade deu um bom exemplo e diminuiu o consumo em mais de 27%, o suficiente para abastecer 65 mil pessoas durante um mês. Mas a crise ainda não passou. Para atravessar o período de seca, é preciso continuar economizando. A meta é reduzir o consumo de água em 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Faça a sua parte. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Olá, pessoal da TV Full Red. Hoje, no quadro Minha Viagem, vocês vão conferir um passeio que eu fiz por Belém do Pará, no norte do Brasil. Vamos assistir? Olá, pessoal da TV Full Red. Eu estou aqui em Belém, capital do Pará, cidade que foi fundada no século XVII. Ao meu lado, a Bahia do Guajará. E aqui é a Estação das Docas, o antigo porto de Belém. Um ponto turístico onde as pessoas podem ir passear, apreciar essa vista, degustar a culinária local e também fazerem passeios de barco. Música Música E agora estou no mercado pelo peso, outro ponto turístico de Belém. Aqui é considerada uma das maiores feiras ao ar livre da América Latina. Aqui são encontrados diversos produtos, como peixes, castanhas, especiarias. O turista pode ver se deliciar com o famoso peixe com açaí. Música 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 Sinta que as pernas se movem sempre com vontade de dançar. Meu Deus, mas que lugar é esse que toda a gente é feliz Aqui mora a felicidade do jeito que eu sempre quis Eu encontrei o meu lugar onde o futuro está Tudo que eu sonhei vou realizar E depois daquele peixe com açaí, é hora de se refrescar com o sorvete da Cairu. A Cairu foi ali da melhor sorveteria do Brasil com um site especializado em turismo. O meu vai ser de castanha do Pará. Remo e Paysandu, dois times de futebol daqui da cidade de Belém, um dos clássicos mais disputados do mundo. Aqui não é difícil ver um torcedor vestindo a camisa do time. Música 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 E você que vai visitar Belém também não pode deixar de vir aqui no Forte do Presépio, o marco zero da cidade, fundado em 1616. Música 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 Aqui ao fundo, a Igreja da Sé. É daqui que sai a procissão para o Sírio de Nazaré, uma das maiores festas católicas do mundo, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Música E agora o meu passeio é aqui no Parque Mangal das Garças. Além das garças, também tem outras espécies de animais, além do visitante poder estar em contato direto com a natureza. Também tem uma torre, que é o antigo farol de Belém, onde o visitante pode subir e ver Belém lá de cima. Música E esse foi meu passeio por Belém do Pará. Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Música 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 E aí, gostaram? Se você tem uma viagem bacana, manda aqui para esse endereço de e-mail. A TV Furred quer mostrar a sua viagem. Um beijo! Música Música Música